Asatoma, Asat Gamaya, Tamasoma, Jotir Gamaya, Mrityurma, Mritan Gamaya Mastê! Chegamos galera, vídeo 56, final do signo de aquário Kumbarashi e a sua relação com os graxas. Bom, então uma coisa que é importante da gente colocar é que o Mula Tricono do Saturno é de 0 graus a 20 graus desse signo de aquário e isso vai dar o ponto de avaliação das relações com os outros graxas. A gente vai ver que Saturno tende a ser amigável com Mercúrio e Vênus, tende a ser inimigo de Lua, Sol e Marte e tende a ser dual em relação a Júpiter. Nesse sentido, vendo aqui por esse mapa, as casas 5, 9, 4, 8, 12 e 2 são respectivamente governadas por Mercúrio em Gêmeos, Vênus em Libra, Vênus em Touro, Mercúrio em Virgem, Saturno em Capricórnio e Júpiter em Peixes, que está aqui embaixo, nesses números 5, 9, 4, 8, 12 e 2 bingo. E na parte desfavorável vai ter o elemento oposto, que aqui no caso é Vento, o elemento oposto vai ser Fogo, vai ter 3, 7 e 11 com signos de Fogo, respectivamente Ares com Marte, Leão com Sol, Sagitário com Júpiter e também vai ter uma inimizade com o elemento de Água, sendo que um dos elementos de Água próximos não vão ser inimigos. Escorpião na 10 de Marte, Lua na 6 de Câncer e aqui o 2 passou para o lado de lá, por uma questão de proximidade com o ascendente. Bom, então, essa relação da agenda de um astro com o outro, com os outros astros, isso é sempre avaliado a partir do mula tricônia de cada um. No caso de Ares para Marte, no caso de Touro para Lua, no caso de Leão para o Sol, no caso de Virgem para Mercúrio, no caso de Libra para Vênus, no caso de Sagitário para Júpiter e Aquário para o Saturno. Então, essa relação vai dar o que a gente chama de amizade natural de cada um dos astros e a gente vai ver que nem sempre um astro é amigo do outro e o outro é amigo de volta. Isso tem implicações importantes no como cada um dos astros se sente. Mas aqui a gente não está falando agora sobre a relação do Saturno e a sua relação natural com os outros graves. Isso é só, digamos assim, uma ambientação que ajuda a ver dois aspectos da coisa que são importantes. É a relação dos astros a partir do seu mula tricônia respectivo em relação ao signo de Cumbarás. A gente vai ver que Vênus, com o vindo de Libra, é o único que está favorável na casa 5. O resto, Marte, está a 11 de Ares. A Lua está a 10 de Touro, Sol está a 7 de Leão, Mercúrio está a 6 de Virgem e Júpiter está a 3 de Sagittário. Isso faz com que o Vênus tenha um conforto de estar em Aquário, porque a relação do 5 é uma relação de criatividade. E em Aquário, o Vênus tende a se sentir criativo, o Vênus tende a se sentir com a capacidade de fazer com que coisas novas aconteçam pelo elemento de vento que está ali. E ele olhando isso a partir de Libra, ele fala, hum, interessante, dá para criar coisas novas aqui e dá para fazer com que a matéria, de alguma forma, torne a novidade uma diversão. No caso de Marte, essa relação de 11 faz com que haja uma necessidade muito grande de briga e dedicação e esforço durante muito tempo para que as coisas, de alguma forma, funcionem. O signo de Aquário, no geral, é muito viajandão e muito etéreo demais. Marte gosta de uma coisa mais pragmática, uma coisa mais aqui e agora, now. Então, isso tende a deixar o Marte desconfortável ali. O Lua, a relação de 10, significa que em Aquário ele tem muito trabalho com as ideias e com o mundo, etc. Isso torna o Lua, de alguma forma, cansado com a quantidade de coisa que ele tem que trabalhar, que ele tem que fazer. que o Aquário deixa a mente do Lua muito agitada, muito buscando atividade demais, ideia demais, pensamento demais, o que dá pouco espaço para sentir, que é, digamos, o objetivo, a pauta, a agenda principal do Lua. O Agenda do Sol, que é uma agenda a partir de Leão, em Aquário ele é extremamente oposto. Se em Leão o Sol ele está, digamos assim, regendo o Universo a partir do Trono e todos estão obedecendo, aqui ele se torna um súdito e ele perde a capacidade de comando, ele perde a capacidade de se sentir distinto e vai para o, digamos assim, o homogêneo com as massas. O signo de Leão representa essa autoridade distinta dos súditos e Aquário representa justamente a uniformidade no sentido de ter todos se sentindo parte de uma mesma coisa e não de, digamos, esferas, âmbitos, castas diferentes. Para o Mercúrio, essa relação de seis faz com que o Mercúrio normalmente tenha muitas ideias ali e queira trabalhar muito, só que muitas vezes tem falta de pragmatismo ali, tem muito vento e aquelas coisas não se concretizam tanto. Isso pode dar uma certa frustração, isso pode dar uma certa dolorosa, isso pode fazer com que a pessoa tenda a trabalhar mais para resolver as coisas que ela está tentando resolver e cada mais trabalho que ela faz, ela tem mais dificuldade em manter a saúde dela e etc e tal. É um lugar muito cheio de ideia demais que pode deixar o Mercúrio angustiado. E a relação de três do Sagitário para o Aquário é que o Sagitário gosta de fazer as coisas de uma maneira mais bem definida, pragmática, com foco, com mira, né? E em Aquário tudo é meio nebuloso, tudo é meio difuso. Isso, digamos, deixa o Júpiter um pouco perdido ali, se é para a direita ou para a esquerda, porque a bruma de Avalon está muito mística demais e tem pouco, digamos, elemento de ação, de uma forma mais definida e mais foco e mais direcional. O negócio fica muito bateado. Mas é importante considerar também os aspectos das nakshatras e das regências das nakshatras ali dentro. A primeira nakshatra, que pega dois nonos do sigma de Danista, regida pelo Marte. A segunda nakshatra de Chatavista, regida pelo Rahu, que pega quatro nonos ali dentro. E o último terço da nakshatra, de purva abadrapada, regida pelo Júpiter. Então, por exemplo, o Vênus a princípio vai se dar relativamente bem com todas essas nakshatras, mas com o Rahu ele vai ter uma afinidade muito forte. Porque tanto o Rahu quanto o Mercúrio tendem a ter uma aliança com o Rahu muito forte. O do Marte, nesse início daqui do sigma de Aquário, ele vai estar com mais energia para fazer com que as práticas de ação dele possam encontrar algum caminho. O Lua e o Sol, tanto nessas nakshatras governadas pelo Júpiter quanto o do Marte, vão ter relativamente um papel mais decidido e mais firme. O Mercúrio, aqui, o Mercúrio ele vai funcionar relativamente nesse nível da nakshatra, bem no aspecto do Rahu para a criatividade, do Sagittário, de fazer com que novas tecnologias espirituais possam ser aprendidas. E no de Marte, aí no de Marte é uma coisa um pouco mais delicada. Mas o Mercúrio, como um todo, ele vai ter muito atrito. Essas gerações de 3, 6 e 11, 10 também, são chamadas de uma coisa chamada Upachaya, que são casas que dão problema, mas ao longo do tempo a pessoa vai aprendendo a lidar com esses problemas. A 3, esses problemas são bem imediatos e elas são resolvidas relativamente mais próximas no tempo. A 11, esses problemas são muito grandes e levam uma vida para serem, de alguma forma, resolvidos. E a 6 e a 10 são intermediárias nisso. Só que, quanto mais, digamos assim, amadurecida, a gente vai ficando, não só em termos de idade, mas em termos de amadurecimento também. Mas a gente vai conseguindo resolver as questões, os desafios, no nível mais amplo, no nível mais energético da Casa 11. E, normalmente, essas recompensas são maiores, porque o signo de aquário, quanto a Casa 11, que a gente depois vai ver mais sobre essa questão dos pavos, das casas melhor, elas representam aquilo de máximo de ganho que pode ser alcançado. A Casa 10, a casa que está envolvida do trabalho, da ação, é uma casa que, normalmente, tem uma prática muito importante na vida da pessoa, de querer marcar a existência de uma forma mais impactante, que fique a marca durante mais tempo. Mas ela também envolve atritos. A Casa 6 é uma casa que tem a gente com mais potência para trabalhar os nossos problemas do dia a dia. Só que o Mercúrio, ele, no geral, ele, se ficar trabalhando demais e se divertindo de menos, ele fica bem estressado, os nervos queimam, ele começa a ficar muito instável, com muita doença, com muita... A saúde do Mercúrio depende muito dele conseguir se divertir enquanto ele trabalha. Então, essas Nakshatris, elas também vão ter no nível mais profundo dela dos padários, que, no vídeo anterior, dá para ver, começando em Libra, Escorpião, Saturno, dentro dessa primeira titanista, aí, Sagittário, Capricórnio, Aquário e Peixes, na segunda, de Chata Vista, e Ares, Touro e Gêmeos, na de Júpiter. Isso tudo, cada um deles vai ter a regência do signo e tal. Então, por exemplo, o Vênus, ele vai funcionar relativamente muito bem nessa daqui, nesse primeiro nono, e também aqui no oitavo nono, que é o nono do Touro. Se você não está conseguindo visualizar isso, esse mapa está mais evidente nos dois vídeos anteriores, onde a Nakshatra está, as Nakshatras estão abertas de uma maneira mais explícita. E todos esses níveis de análise, eles são pertinentes. Acho que eu já disse isso em alguns vídeos de atrás, mas não custa nada repetir, porque a informação vai entrando aos poucos. Nesse nível do signo, o astro está se relacionando de uma maneira mais impessoal, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais energética, com a existência. O nível da Nakshatra, ela está se relacionando de um nível mais social, de um nível mais pessoal, mas não exatamente íntimo com a existência. De uma forma mais, onde as pessoas te conhecem, mas não sabem ainda exatamente quem você é, de uma forma mais particular, mais pessoal, mais íntimo. E nesse nível do padá, que é o mono, que é o nabamsha, ele representa a gente de uma forma mais privada, de uma maneira mais íntima, de uma maneira não tão exposta à sociedade. E essa é a base do que vai ser visto depois, como a primeira dimensão que vai ser aberta, além da dimensão natal, que é a dimensão íntima, que é o que a gente chama de nabamsha. A gente, de outros, tem 16 dimensões que a gente avalia em diferentes aspectos. E o aspecto mais íntimo da nossa personalidade, não o supermerga íntimo, que vai ser um mapa divisional, que cada signo vai ser dividido em 60 partes, mas de uma forma mais grosseira, mas que dá para ter uma boa aproximação, que é o do divisão em nove partes. Então, a relação do Grava com o Horashi, ele tem essa relação mais geral, mas ela também tem a relação do Grava com as nakshatras e com o regente das nakshatras, e ela também tem a relação do Grava com cada um dos nonos, os signos que estão ali, e os regentes de cada um daqueles signos. Se você está parecendo muito confuso, respira, está tudo bem. A gente vai ficar vivo. Mas ao longo do tempo, repetindo, a ficha vai caindo aos poucos. Tenha fé. Tá bom? Namastê. Prepare-se para o incrível mundo do Diotis. Envie um e-mail e vamos nessa. Namastê.